O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Serei a vida na via, violando a escuridão, antes tarde do que nunca. Desarmei a equação de uma vida longa. Mesmo que seja breve, o que eu preciso ouvir? De repente silencia a mais bela sinfonia. O repente nordestina a trovar o galpão, o trovão de feitiço. Tudo espera, se eu espero o que eu quero ouvir. I will help, faz a curva do céu. Quando a resposta vem do outro lado alguém, dizendo que está tudo bem. No escuro desse par, sobre um quarto linguante, no centro da cidade. Sobre o sol escaldante, antes tarde do que nunca. Tudo espera, se eu espero o que eu quero ouvir. I will help, faz a curva do céu. Quando a resposta vem do outro lado alguém, dizendo que está tudo bem. I will help, faz a curva do céu. I will help, faz a curva do céu. Ao meu lado alguém, dizendo que está tudo bem. Toda vez que toco o telefone, eu penso que é você. Escrever uma carta definitiva, que não dê alternativa pra vender. Te chamar de carta, fora do baralho, de escatar de baralho. E fazer você, 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 você. Ao tempo em que nada nos dividia. Ao tempo em que nada nos dividia. O que é um dia, tudo é um dia pra mais. Era perfeita, simentria. Éramos duas metades iguais. No dia, tudo é um dia pra mais. O que é maior desfeita, talvez seja perfeição. Tu as redujas, talvez não tenham solução. Então, pega o telefone, deixa de lado os favoritos dos vagados Perdoa o que tu vai ser perdoado, esquece o que não tiver perdão Vamos voltar, aquele lugar, vamos voltar Há o tempo em que nada nos dividirá Havia motivo pra tudo, tudo era motivo pra mais Era perfeita, simentria, eram as duas metades iguais A raiva em que o réu faz a culpa e vai pro céu Quando a resposta vem, ao meu lado alguém, dizendo que vai ficar tudo bem Ando só Como pássaro voando verão Ando só Consigo assim Ando só Foi só reserva Sem saber até quando Eu ando só Eu ando só Eu ando só Galera da TV Ostras E a gente tá aqui agora presente Com o apresentador oficial da festa Junto com o Leãozinho, que nós já fizemos semana passada E agora com o Wanderson, que também é um dos apresentadores da festa aqui Do Sérgio Ribeirão de Costa Azul Ô Wanderson, e aí cara, a galera tá animada pro show? Ó galera, quem lida dos ostras, é, nota mil né cara Pessoal educado, campanha, educada Os shows também, os cantores ajudam muito A galera sabe a letra na ponta da língua E assim, um público gostoso de trabalhar Um público bom de se lidar Eu, por exemplo, gosto muito de vir aqui fazer o Sérgio Ribeirão Então, o Wanderson já subiu o palco ali agora mesmo Junto com o Leãozinho E levantou a galera aqui Fazendo uma esquenta né, Wanderson? É, esquenta aí pro Humberto Gessinger E toda vez que a gente sobe lá, a galera corresponde muito, muito, muito Eu quero até agradecer, Zé O Wanderson, amanhã, show de cair Amanhã, Leone, já tá me contando vocês, a gente tá assistindo a gente Vem pra cá, o show é muito gostoso E vai bombar de novo aqui, igual todos os shows do Sérgio Isso aí galera da TV, hoje é 100% Rio das Ostras, 100% você Alô, o melhor Sérgio de todos tem esse aqui de hoje O melhor Sérgio é esse Rio das Ostras, 2020 2020, o melhor Sérgio que tem E aí E aí E aí E aí E aí